Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui Monique Silveira do Pilota Nomad e hoje a gente vai falar sobre o tema Lubank Rewards, vale a pena ou não vale a pena? Esse é um tema que várias pessoas vieram perguntar no Instagram e a gente vai abordar esse vídeo aqui hoje falando sobre esse tema. Se você caiu de paraquedas nesse canal, nesse canal a gente fala sobre três principais temas que é como lucrar através das suas milhas aéreas, como viajar quase de graça e eu também compartilho contigo todos os vlogs de viagens que eu tenho aqui compartilhando todos os roteiros, as dicas e os melhores momentos das minhas viagens. Então se você já gostou da ideia desse canal e da ideia desse vídeo também já aproveita e se inscreve e ativa o sininho para receber toda vez que eu postar um vídeo de primeira mão. Além disso eu tenho um convite para te fazer que a gente tenha um grupo totalmente gratuito no Telegram que a gente compartilha todas essas estratégias, essa daqui que eu vou mostrar hoje e milhares de outras estratégias a respeito de milhas aéreas. Eu te passo vários hacks, insights e a gente troca várias experiências. Então eu vou deixar o link desse grupo gratuito do Telegram que é onde a gente faz toda essa troca de experiências e eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário. Então bora para o vídeo galera! Nubank Awards vale ou não vale a pena? E a resposta é sim! Para a maioria das pessoas que estão me assistindo aqui vai valer a pena sim e eu vou explicar o porquê para vocês. Então para quem não sabe o Nubank tem um programa dele de pontos que é o Nubank Rewards que tu tem que pagar para ter direito a esse programa para os pontos que tu gerar através dos teus gastos do cartão de crédito para eles realmente contabilizarem, para realmente entrarem na contagem do programa deles. Então tu vai pagar, tu tem a opção de assinar, eu vou deixar aqui no canto ou o plano mensal que é R$19 ou o plano anual que é R$19. Se tu pegar o plano anual de R$19,00 pegando R$19,00 e dividindo por R$12,00 tu vai ver que tu vai pagar menos de R$16,00 por mês para ter acesso a esse programa de fidelidade. Beleza? E aí se tu tem gastos a partir de R$16,00 ele já vai valer sim bastante apenas se tu já tem gastos a partir de R$16,00 que a gente que é milheiro aqui, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que é muito fácil ter acesso a, conseguir esses R$16,00 só de compra de pontos já vai gastar bem mais que isso, então é um valor fácil de tu gastar então para a maioria, como eu falei, das pessoas vale sim a pena porque R$16,00 é um valor que tu vai gastar fácil no cartão de crédito aí beleza se tu tem Spotify e se tu tem Netflix que a maioria das pessoas que estão assistindo eu acredito que tenham o que acontece, se tu fosse pagar esses programas de recorrência de assinatura por fora tu ia gastar aí mais ou menos em torno de R$55,00, beleza? Mas o que acontece, com o Nubank Rewards tu pode pegar os pontos que tu ganha do Nubank Rewards e abater ali do Spotify e do Netflix então tu vai usar os pontos que tu já ganhou com o Nubank Rewards e vai abater do Spotify e do Netflix então eles vão sair de graça, só usando os pontos que tu já tem através do teu cartão de crédito do roxinho então, o que que é legal? porque, o que que vai acontecer? tu vai gastar, praticamente, vamos arredondar, né? R$16,00 pra ter o Nubank Rewards e tu gastaria R$55,00 pra assinar Spotify e Spotify mais Netflix então, se tu considerar R$55,00 menos R$16,00 tu vai totalizar igual a R$39,00 que tu vai ter de lucro porque se tu fosse gastar por fora isso, né? Spotify mais Netflix seria R$55,00 então, como tu tá usando já os pontos que tu adquiriu com o Nubank Rewards tu não tá gastando nada com aquilo então, tu pega aqueles R$55,00 desconta, né? dos R$16,00 e teria aí um lucro de R$39,00 todo mês lucro limpo aí de R$39,00 então aí tu já vê que tá valendo sim a pena o Nubank Rewards além disso, como eu falei no outro vídeo de Nubank se você ainda não assistiu esse vídeo eu vou deixar aqui nos cards também o Nubank, o cartão de crédito do Nubank eu acho que ele é interessante por quê? porque tu pode, por exemplo quando tu faz uma compra de pontos na Livelo que tem, por exemplo, normalmente que sempre tem, né? durante o ano que tu consegue comprar com 40% de desconto que sai a R$42,00, mil pontos Livelo então, tu comprando com o teu cartão de crédito, né? às vezes, tu estoura o limite desse cartão de crédito tu já chegou no limite daquele teu cartão de crédito principal então, o que é que tu pode fazer? tu pode usar o cartão do Nubank pra diversificação como uma segunda alternativa e usando esse cartão de crédito, né? do Nubank como uma segunda alternativa porque tu já estourou o limite do teu cartão principal e quer usar o cartão do Nubank então, o que é legal? quando tu faz a compra desses pontos com o cartão de crédito da Nubank tu fez a compra ali, beleza aí tu vendeu essas milhas lá os pontos que viraram milhas, tu vendeu aí tu vendeu, por exemplo, na HotMilhas que te paga de uma vez só então, tu recebeu todo o valor investido mais o lucro de uma vez só e quando tu fez a compra através do cartão de crédito do Nubank, né? tu parcelou em 10, 12 vezes sem juros então, quando tu faz o pagamento de parcelas adianta parcelas tu ganha um desconto nisso então, é interessante porque tu recebendo o pagamento da HotMilhas que veio todo de uma vez que foi o valor investido mais o lucro tu consegue adiantar parcelas no teu cartão de crédito da Nubank então, tu ainda vai ter um desconto por adiantar parcelas tu vai fazer esse giro maior no teu cartão de crédito e futuramente tu pode solicitar um aumento de limite então, isso é bem interessante essa estratégia é bem interessante como eu falei eu falo mais detalhes disso no vídeo específico sobre Nubank, tá? sem ser Nubank Rewards então, só assistindo os cards aí que eu falo especificamente sobre isso então, é interessante isso também além disso, Nubank Rewards um ponto é... um ponto, né? de Nubank Rewards ele é referente a R$1 gasto então, ele é preferível pra essa estratégia que eu falei do Spotify mais Netflix mas ele também tem a possibilidade de trocar por vários serviços tem como trocar por serviços de passagens aéreas de hospedagens serviços também como... como Uber, como eu falei e também tem a possibilidade de tu trocar por milhas só que é mais interessante é... o de milhas seria mais interessante tu acumular no teu cartão de crédito, né? dos bancões principalmente aqueles programas de pontos que são da Livelo, né? dos bancos referentes da Livelo que é a melhor o melhor programa de pontos é o da Livelo a gente já falou várias vezes disso aqui no canal se você não tá entendendo o que eu tô falando tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso vou deixar também aqui nos cards pra vocês e... o Nubank Rewards ele não é tão interessante pra milhas, tá? porque o que que acontece? tu precisa de 4 pontos de Nubank Rewards pra... é... equivaler equivaler a 1 milha da Smiles beleza? ou seja tu precisaria mais ou menos de 1 dólar pra ser igual a 1 milha Smiles sendo que a gente sabe que em outros cartões de crédito por aí de bancões, né? cartões Black principalmente tu... a cada 1 dólar gasto tu pontua 2.5 milhas ou 2.5 pontos, né? dependendo do... do teu cartão de crédito e aí... é... a gente percebe que realmente pra milhas ele não é tão interessante só que ele é interessante justamente por essas questões que eu falei essa questão aí de pagar Spotify Netflix e esses outros serviços com os pontos dele porque tu acaba ganhando um lucro aí de 39 reais e também é interessante pra essa estratégia aí que tu vai usar ele como diversificação vai usar ele como um cartão é... a mais, né? quando tu faz alguma participa de alguma promoção de compra de pontos e aí tu tem como adiantar parcelas e adiantando parcelas tu ganha um desconto absurdo em outros serviços como serviços de passagens aéreas hospedagem entre outros serviços de restaurante é... de milhas não é tão interessante, tá? ele é mais interessante pra essas duas primeiras estratégias a few moments later galera é interessante também no Nubank Rewards que tu pode abater faturas antigas do teu Netflix e do teu Spotify faturas que são antigas que tu já pagou com o teu saldo da Nuconta tu tem como abater através dos pontos do Nubank Rewards e aí esse crédito aí que tu tinha gastado volta pra ti depois então tem como tu utilizar faturas antigas retroativas tu vai lá e utiliza os teus pontos do Nubank Rewards pra abater elas então isso é super interessante também e eu não podia deixar de passar essa dica pra vocês beleza galera deixa eu falar uma coisinha pra vocês já aproveita se inscreve no canal já deixa teu like e entra no grupo gratuito do Telegram que essa estratégia e todas as outras estratégias a gente compartilha lá de maneira totalmente gratuita se você gostou desse vídeo já aproveita deixa nos comentários a sua opinião se você já sabia dessa estratégia também compartilha comigo pra eu saber e põe aí algumas sugestões me fala o que vocês estão achando desses vídeos e a gente se vê na próxima galera não esqueçam de entrar no grupo gratuito do Telegram link abaixo e também no primeiro comentário um beijo pra vocês até mais